Ok, então nós chegamos aqui ao final desse pacote de vídeos relacionados à pessoa, nesse vídeo tem bastante coisa para você estudar, né? Nós não construímos aqui passo a passo porque basicamente são coisas que nós já fizemos passo a passo, né? Então nós devemos perder muito tempo construindo passo a passo o código que você já conhece, mas chamamos a atenção para aqueles pontos mais específicos, para as novidades que nós temos no projeto, tá? O que você deve fazer agora é o seguinte, você deve em primeiro lugar fazer testes com o código que está no repositório, tá? Todos os testes que eu fiz aqui foi com um servidor, com o servidor Delphi. Então se você utiliza o servidor Delphi, baixe também o código do servidor Delphi, assista a videoaula sobre o servidor Delphi, Sobre a alteração na estratégia de como persistir a pessoa, tá? E aí começa a fazer testes com o servidor Delphi. Você vai fazer testes tentando imaginar todos os possíveis cenários aqui, tá? Quais são os possíveis cenários? Por aí vai, tá? São os vários cenários, né? Tente alterar uma pessoa que é pessoa física, alterando de pessoa física para pessoa jurídica. O que será que vai acontecer? Ele vai ficar com pessoa física e jurídica no banco de dados? Talvez. Ou talvez o servidor vá tratar disso daí, tá bom? Então tente imaginar todos os cenários, né? Coisas que o usuário pode fazer, que você sabe que o usuário faz coisas inacreditáveis, que a gente só vai descobrir quando o sistema está na mão dele, né? Mas enfim, você agora é o usuário e eu sou o desenvolvedor, tá? E no meio dos testes você vai colocar lá no trelo, ó, isso aqui tá errado, né? Ó, isso aqui não funcionou. Ah, você não imaginou esse cenário que pode acontecer. Desastroso, nós temos que resolver isso daqui, tá bom? É importante que você use a aplicação nesse momento primeiro como um usuário, tá bom? Depois disso, aí sim você vai tentar implementar isso aqui passo a passo. Se você tiver tempo, que eu sei que tem alguns colegas que estão acompanhando o treinamento, eles dão uma olhada por cima, verificam o código e aguardam. Aguardam pelo gerador pra depois eles já começarem a desenvolver o sistema deles. Não tem problema não nisso daí, tá? Mas se você tá aqui pra aprender mesmo, né? Pra ver passo a passo como é que faz, provavelmente você vai querer implementar isso daqui tudo passo a passo. Então se esse é o seu caso, passa sim, né? Depois que você já usar toda a aplicação que vê quais são os probleminhas que tem lá, que com certeza vai ter, né? Aí você vem e vai implementar esse catatauro de coisas aqui passo a passo, tá? Perfeito. Um terceiro item é você testar tudo isso com o seu servidor, né? Ou talvez seja um primeiro item, né? Quem utiliza o Delphi vai conseguir testar com o servidor Delphi, porque foi o que eu testei de cara, né? E o servidor já vai tá lá alterado, já vai tá atualizado. Eu não testei ainda com os demais servidores. Será que vai ter problema com o C-Sharp, com o Java, com o PHP, com o Node? Você que está utilizando esses outros servidores vai tentar utilizar essa aplicação com o seu servidor. E quando começar a aparecer problemas, você vai colocar no Trello. Olha, eu não consegui consultar a pessoa. Eu não consegui assistir a pessoa física. Deu erro quando eu tentei excluir um contato. O erro foi no lado do cliente. O erro foi no lado do servidor. Essa é a mensagem de erro, tá? E a gente vai trocando ideias no Trello, né? Pra saber como resolver esses problemas. Mas, é, já adiantando que esses problemas todos serão resolvidos, né? A aplicação, ela vai ficar pronta pra produção, tá? Tanto o cliente feito no Flutter, como os cinco servidores. Todos eles vão ficar prontos pra produção. Todos eles vão ser colocados no servidor real. E vão ser colocados nas lojas, né? A aplicação do Flutter vai ser colocada pelo menos na loja do Android, né? Se nós não tivermos aqui como colocar na loja do iOS. Mas, pelo menos na do Android vai rodar também no browser, tá? A gente vai ver isso funcionando de fato, tá? Então, não se preocupe muito em termos de funcionalidade se vai funcionar ou não. Vai, vai para a produção, tá? Mas, nesse momento aqui, a questão é do ensino, né? É você testando e aprendendo. Testando e aprendendo, passo a passo, né? Pra que quando você estiver com a sua aplicação em produção, você saiba como desenrolar as coisas, tá? Por fim, eu quero logo mostrar pra você aqui uma coisa. Eu matei a aplicação no meu dispositivo, tá? Eu vou desconectar o meu celular do meu computador. E veja que aqui apareceu o Chrome aqui embaixo, ó, tá? Então, eu vou tentar agora executar a aplicação no Chrome, né? Vou pressionar o F5. E ele vai tentar executar a aplicação no Chrome, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Já apareceu aqui o navegador pra gente. Vamos aguardar mais um pouco. Deu falha na conexão. Então, eu vou fechar o navegador e tentar novamente, tá? Pressionar o F5 de novo. E vamos aguardar mais um pouquinho. Prontinho. Então, já apareceu aqui pra gente no navegador. E você pode aí fazer todos os testes também no navegador sem nenhum problema, tá? Ok. Mas o que eu quero mostrar pra você é o seguinte, olha. Pode ser que quando você esteja utilizando a sua aplicação e tente executar no navegador, apareça um problema como esse aqui, que já aconteceu comigo, olha. Aparece essa mensagem pra você no console lá. Quando eu vou to find modules for some sources, tá? Então, ele diz que não consegui encontrar o módulo para alguns, algumas fontes, né? No meu caso, isso aconteceu quando eu adicionei a máscara, né? Aquele pacote da máscara e o pacote da validação do CPF e do CNPJ, tá? Então, apareceu essa mesma mensagem aqui. Só que aqui, ele estava reclamando do pacote da máscara e do CPF do CNPJ. Então, comecei a buscar por esse erro na internet e encontrei essa página aqui, onde os colegas estão mencionando o mesmo problema, mas relacionado ao provider, tá? Então, no princípio, eu comecei a achar que era algum problema lá nos componentes que os colegas tinham criado, né? Naqueles pacotes lá do CPF e do CNPJ. Mas, como esses caras aqui estavam enfrentando o mesmo problema com o provider, e o provider é do próprio Flutter, né? Da galera do Google. Então, peraí, vamos ver qual é o problema aqui, né? Então, se você der uma olhada nessa postagem aqui, né? Nas várias mensagens que os colegas postaram, eles chegam à conclusão que é algum bug relacionado ao desenvolvimento do Flutter Web, né? Já que ainda está em desenvolvimento, estamos no canal beta ainda, né? Então, tem algumas coisas esquisitas acontecendo, tá? Eles chegaram à conclusão que o melhor a fazer é alterar o nome da pasta, tá? Então, quando isso aconteceu comigo, o que eu fiz? Eu vim aqui na minha pasta, no Fênix, tá? Copiei, colei, alterei para Fênix Web, ou pode ser essa pasta mesmo aqui, e funcionou, ok? Depois eu comecei a usar esse Fênix aqui de novo, né? E deixei para mostrar para você agora durante a videoaula. No entanto, enquanto isso, o Windows reiniciou o meu computador. Aquelas atualizações que a gente gosta, né? Você está usando o computador e o Windows, ó, vou reiniciar. Você não pede, mas ele faz, né? Enfim, às vezes, ele coloca um horário e reinicia. Você deixa o seu computador lá ligado. Quando você volta no outro dia, ele já tem reiniciado. Coisas do Windows, né? Ele reiniciou o meu computador. Quando ele voltou, agora que eu fui fazer o teste, eu esperava ver o erro. Mas eu não vi mais nessa mesma pasta que eu já vi anteriormente, tá? Então, pelo que parece, você reiniciar o computador também volta a funcionar. Enfim, não tente descobrir, ou se você tiver tempo para tentar descobrir, corra atrás disso, né? Mas esses colegas aqui, que estão em contato com a galera de desenvolvimento do Flutter, né? Chegaram à conclusão que é um bug aí relacionado a cache, né? Tem a ver com o Flutter Web e que deve ser corrigido com o tempo, tá? Mas caso você veja esse problema, esse daqui, ó. Quando você for testar a sua aplicação, você pode reiniciar o seu computador. No meu caso, resolveu. Ou você pode renomear a pasta, que no meu caso também resolveu. Tá? Esses dois testes eu cheguei a fazer, né? O teste do reinício do computador. Não fui eu que fiz. O Windows fez por mim, mas eu acabei de ver agora que funcionou. Tá aqui a aplicação funcionando normalmente sem nenhum problema, tá bom? É isso que eu queria mostrar aqui para finalizar essa parte.